Obrigado, doutor Volta. Próxima pergunta do WebTV Brasil. Paulo, essa pergunta nunca fizeram. Duvido. O visto do investidor de um milhão e meio, esse dinheiro é para ficar de garantia no Estado ou o investidor poderá construir uma empresa com esse dinheiro? Ele não é um milhão e meio, tá? É um milhão e cinquenta mil dólares. Continua embaçado, né, Paulo? É. Olha lá, você chega perto e ele fica bom. Se eu ficar de longe mesmo, assim, vamos ver assim. Que estranho, eu estava em olho até agora, né? Bom, vamos lá. É um milhão e cinquenta mil, não é um milhão e meio. Esse investimento pode ser direto ou indireto. Indireto é pela via do centro regional, onde ele é colocado numa instituição particular. Não fica no governo, isso é colocado numa empreitada, numa operação. E, volto a dizer, o visto não é de investidor, ele é de criação de empregos através de investimento. Você tem que criar os desempregos pelo investimento de um milhão e cinquenta mil dólares na zona urbana. Então, ele não fica para o governo. Ele é o dinheiro colocado numa empreitada que vai criar empregos. O benefício que o governo tem é indireto. É o de desenvolvimento da região onde está sendo feito o investimento e a criação dessas vagas de trabalho para a população que vive por ali. O que é o governo tem que criar um milhão e cinquenta milhão e cinquenta milhão e cinquenta milhão.